Terceira edição de Cidade Viva, nesta quinta-feira, dia 13, às 16h30, a gente vai discutir o desordenamento urbano do Recife. E aí, mais uma vez, a gente conta com a participação do internauta em tempo real durante o programa. Para assistir, é só acessar o www.ne10.com.br. A gente espera vocês!